Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui como povo, como povo lavado e remido no sangue de cordeiro. Nós estamos aqui, Pai, clamando, orando, porque nós cremos que Tu és o nosso Deus, cremos que Tu és o Deus das nações, cremos, Pai, que não há impossíveis para Ti. E é no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós derramamos o nosso coração diante do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós invocamos o Teu poderoso nome, Pai, sobre a nossa cidade. Nós precisamos, Pai, do Teu agir, do Teu intervir, precisamos de Teu mover sobre a nossa cidade. E nós colocamos diante do Teu altar, Pai, a vida do nosso prefeito, do vice, a vida dos vereadores, dos secretários, dos comandantes de polícia, Pai. Nós colocamos todas as autoridades da nossa cidade em Tuas mãos, Pai. Nós clamamos, Pai, para que a nossa cidade seja realmente uma cidade bela. Não só por causa das Tuas belezas físicas, Pai, mas uma cidade bonita, bela, moralmente, espiritualmente. Nós queremos, Pai, que a nossa cidade seja uma cidade próspera, que receba de Ti a bênção, Pai. Nós queremos, Pai, que haja uma transformação moral, uma transformação espiritual, uma transformação social, uma transformação econômica na nossa cidade. Nós queremos que a nossa cidade seja um paraíso, um lugar, Pai, em que as pessoas venham e aqui encontrem acolhimento, Pai. Nós queremos, Pai, que os nossos empresários sejam prósperos, Pai. Nós queremos, Pai, que venham indústrias, Pai, para a nossa cidade. Nós queremos, Pai, que a prosperidade toque a nossa cidade e que a bênção venha do Senhor. E que a gente reconheça, Pai, que é o Senhor que está mudando a história, a sorte da nossa cidade. Então, levanta homens e mulheres dignos na nossa cidade. Levanta homens e mulheres honradas na nossa cidade. Homens e mulheres que amem verdadeiramente a nossa cidade. E que trabalhem, Pai, para o progresso da nossa cidade. Pai, venha rebir a nossa terra. Venha restaurar a nossa cidade, Pai. Venha nos tirar da miséria que nos encontramos, Pai. Venha gerar em nós arrependimento, Pai. Venha gerar em nós, Pai, uma profunda confiança que é o Senhor. Que a nossa força, que a nossa riqueza vem do Senhor, Pai. Vem somente do Senhor. Pai, nós clamamos pelo nosso estado. Clamamos pela nossa nação, Pai. Muda a nossa história como nação, Pai. Nós cremos, Pai, que a nossa nação pode se transformar numa das nações mais ricas, mais poderosas da terra, Pai. Temos tudo para sermos uma poderosa nação, Pai. E nós clamamos também que o Senhor levante homens e mulheres dignas na nossa nação. Clamamos, Pai, que toda opressão, Pai, todo espírito de escravidão, Pai, na nossa nação seja destruída. Nós clamamos, Pai, que o Senhor traga à tona toda corrupção, todo esquema maligno para manter a nossa nação cativa, aprisionada e caia por terra em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, nós cremos no avivamento, nós cremos no mover Teu, nós cremos no agir Teu, nós cremos que o Senhor vai fazer algo extraordinário na nossa nação, que vai chamar a atenção de todas as nações para o que acontece no nosso país. Nós cremos que as cadeias estão sendo destruídas, estão sendo quebradas, que os poderes demoníacos que interferem na prosperidade da nossa nação estão sendo quebrados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Levanta também a Tua igreja, para que a Tua igreja seja o voz profética, para que a Tua igreja não seja uma igreja vendida, não seja uma igreja comprometida com o sistema, mas que a Tua igreja seja comprometida com o reino, com o Teu reino, com o Senhor, que a Tua igreja viva única e exclusivamente para a Tua glória. Nós cremos, Pai, em algo extraordinário, movendo a nossa nação. Nós cremos que a Tua mão está sobre a nossa nação, que o sangue do Senhor Jesus está sendo derramado sobre esta nação, e que Satanás e seus demônios não têm poder, e o poder que ele tinha sobre esta nação foi quebrado no nome do Senhor Jesus. Nós adoramos o Senhor, nós celebramos o Senhor, por esse tempo tão extraordinário, que o Senhor nos permite viver, pelo que nós veremos acontecer no nosso município, no nosso estado, na nossa nação. Louvamos, adoramos e te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.